Recentemente foi lançado pela Zombie Studios o curta do gorilas para celebrar o dia de los mortos e tá muito bonito cara eu acho que é a segunda vez que eu vejo gorilas em 3d e que eu gostei que eu achei bonito inclusive a Noda olha só que bonitinha que ela tá muito bonitinha velho eles postaram no instagram o modelo que eles usaram e tá muito bonito realmente é muito detalhe essa animação Zombie Studios também foi uma animação chamada Dream onde basicamente são animais vivendo de boas aí vem humanos monstruosos assassinando eles eu nem sei o que eu posso esperar de Zombie Studios para o futuro de gorilas o que mais eles vão poder fazer de gorilas espero que realmente fecharam uma parceria com gorilas espero que tenham fechado uma parceria com gorilas para fazer novas animações porque tá muito bonito mesmo cara eles tocando ali Clint Eastwood foi uma das coisas mais muito bonito que eu venciam de gorilas muito bonitinha velho